Uma vida veloz, quero olhar pra trás e ser capaz de ver a paz em tudo que a gente fez Só entende lifestyle, freestyle, ouve se cê me esquece de fez Vida bandida, batida, minha rima que paga as contas lá no fim do mês Vida que passa que nem um G6, quando eu tiver perto dos 23 Eles vão entender que o corre é louco, o nega é burro Você escolhe, Blackzinho? Mano, o Léo começa Léo, começa A satisfação minha, mano, já valeu, cê é louco, parabéns Pô, familiar, de coração, joguem chuva de pogs aí pra esses moleques que eles estão a flor da pele E precisam de energias positivas Boa sorte, meninos, é a grande final Léo P versus Blackzinho, Léo P começa, solta nós Ó, mano, isso aqui é minha paixão, se eu seguir fazendo rima, você tá ligado, mano, que eu faço a noite inteira Mas agora isso aqui virou meu sonho e eu vou fazer rima até isso encher minha geladeira Mais uma rima Pode pá, aqui eu tenho mais um verso Tá ligado, eu tô batalhando na aldeia, na final, já consegui meu progresso Já cumpri o seu regresso, sinceramente, mano, você é otário É claro que é progresso e eu faço regresso, porque se é o Léo, eu sou o Leonardo DiCaprio Olha como que eu sou mais avançado, sinceramente, mano, eu mato nesse free Eu sou MC, cê fala de sonho, meu mano, eu sou 14-20 Ó, sem maldade, mano, você tá ligado que eu vou te matando agora no improvisado Cê quer falar de Leonardo, mas você é playboy e não toma enquadro Você não toma enquadro, Blackzinho, não tô interpretando Calma aí, o seu nome é Black, mas na foto do perfil eu tô vendo que você é mais um branco É, é branco, sinceramente, mano, eu chego te batendo e é sem caô Realmente eu sou branco, mas o meu papo é tão claro como a visão de Clarice Lispector Olha como que eu tô te batendo, sinceramente, mano, agora eu já te degolo Cê fala que é quadrado, é tipo cubo, agora é o Black que faz a invasão do Bahia dos Porcos Entendi, ó, ó, presta atenção, meu mano, você é novo, respeito sua trajetória Eu até vi as suas referências e vi que cê manja de história Então presta atenção, o papo é que eu te mando na batalha, agora eu chego Já que você manja tanto de história, para de colocar Black no nome se você não for negro Não foi negro, não foi negro Sinceramente, mano, eu vou ter que te bater Agora, olha, mano, que eu vou falar a verdade Eu não sou negro, mas defendo o nacionalismo Então, meu mano, agora Black vira o Rosa Parks Acabou pra você, sinceramente, mano Vou ter que te bater, cê sabe que eu tenho talento, meu mano É claro que é Rosa Parks, eu falei de 14 bis Acho que cê tá precisando de uma Rosa dos Ventos Pode pá Eu sigo nesse jogo, mano Você já mostrou que não é competente Na verdade, o papo é que cê manda na batalha só Prova sua apertura de prepotente Você é prepotente, meu mano Cê sabe agora que eu não te respeito Não adianta, você fala de nacionalismo Pra mim, cê tá parecendo racista, do mesmo jeito Não, eu sou racista Sinceramente, mano, que agora o verso satisfaz Não sou racista, do mesmo jeito O Black sempre defende os direitos iguais Porque eu vou ter que te falar Sinceramente, mano, cê nunca foi do meu nível Eu não sou racista, pra mim é tudo igual Igual o Mario Kitano A melhor cor é a cor do Invisível Caralho Que que cê falou aí no final, irmão Nossa, brother Que aula, mano Não, desculpa, mano É nóis, mano Como diz Mario Quintana A melhor cor é a cor do Invisível, mano A alma não tem cor, família Caralho, velho Tá porra Cê é louco, mano Bora pra votação aí, velho Bora pra votação É, fi Vai saber O moleque de 13 anos falando sobre racismo aí, ó Ensinando muito marmanja aí Vai tomar no cu, tio Desculpa aí Desculpa aí Desculpa aí Tá porra 1 a 0 Blackzinho Certo, mano Quem terminou Começa Terminou Blackzinho Começa Vai que vai Vai pra cima, Léo Bagulho Nada acabado aí Bora Tá ligado Agora eu vou ter que te bater Sinceramente Mano Agora cê sabe Que agora, meu mano Quem diria É claro que é Mario Kitana Mario Kitana Nariz de vidro Então, de vidro Eu tô fazendo a revolução farroupilha Entendi Ó, ó De novo você Fazendo referência Léo Pei chega pra mostrar aqui Cê não tem competência Mandou várias ideias tortas Certamente, né Do gueto Cê fala que a cor é invisível Mas quem apanha no enquadro É o preto Cê quer falar de torta Vai morrer sim Porque sinceramente Mano, cê é muito fraco Cê quer falar de torta Eu sou estrela E olha que Black Nem é Valcica Arrasco Acabou pra você Finalizei Sinceramente, mano Cê é muito fraco Agora não é Valcica Arrasco Mas Black Já tirou o seu casco Finalizou Tá só começando Olha a chuva de punch Aqui chegando Você quer falar Que é todo mundo igual Legal pra você Chegar é a mesma coisa Que seu amigo Que é mais escuro Não Acho que não foi legal É mais escuro É mais escuro Cê tá querendo me acusar Mas eu não fiz nada Então agora na batalha Eu vou ter que te reforrar Mano, fiz montão de referência Com racismo Cê ainda me chama Cê é muito burro Na minha rima Cê sempre ganha Então faz assim Mano, me respeita Mano, me respeita Eu não voto 17 E mando MC racista Pra Lana Da hora, irmão Ai, 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 ai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Votação aí na telinha Quem levou o segundo round É o último da noite E por favor, MCs Vamos se preocupar bastante Na temática das rimas Tá ligado O assunto de racismo É um assunto muito delicado Tá ligado Eu tenho certeza Que nenhum dos dois MCs Aqui é racista Então É um ponto bem importante A não ser relacionado Nas batalhas Assim Quando não tem erro Tá ligado Então vamos Vamos ser mais Abrangente aí Nas rimas Beleza, galera? Pode crer Pode crer Vamos lá, então Quem começa Quem vai querer escolher agora? Eu escolho Coroa Tá bom Deu coroa, Bob Coroa Você escolhe, Léo P Começa Black Zin Black Zin começa É a última da noite Chuva de Pog Chuva de Pog Boa sorte Boa sorte, molecada Sorte a nós Pode passar Não sei nem como Deu terceiro Sinceramente Eu tô no improvisado Deu terceiro Eu faço o juramento da tela Porque eu represento O terceiro estado Tá vendo Como eu sou mais avançado Sinceramente, mano Se eu te batendo Na batalha Eu já te mato Avançado não Agora eu já me concentro Eu vou te matar E na sua panela Eu vou te jogar dentro Vou te jogar dentro, mano Você vai ser assado Porque Léo P Extermina em mim Se fracassado Pode passar Pode passar Pode passar Você quer falar de fracassado No improvisado Sinceramente, mano Eu faço na trajetória Não é fracassado Eu sou tipo o Charles Brown Porque sempre tem dias de luta E dias de glória Acabou pra você Sinceramente, mano Eu chego te matando Eu nem te escuto Eu nunca me iludo Porque é claro que é luta Mas agora você já tá de luto Ó Pode passar Gostei de você puxar Do Charlie Brown Mas você não entende Ideologia, mano Brown Porque claramente Você só fala Merda no improviso Eu chego tipo Do funk Rodolfinho Liso É funk Sinceramente Eu sou ligeiro Mas aí você se perde Black É do Rio de Janeiro E aí Tô te batendo Sinceramente Na base Você tá tremendo Entendi Ó Ó Você vem puxar Da hora Você é louco Que maluquice Você acredita Que eu tô batalhando Na aldeia Bora, bora Votação Tá valendo Bora Bora, bora Blackzinho, mano Parabéns Eu nem sabia Que você era tão novo Você é louco Nível É altíssimo Parabéns De verdade Dez votos De diferença Sete votos De diferença Sete Meu Deus do céu Tá disputado Velho Tá muito perto Oito votos De diferença Votem galera Votem galera Dá tempo ainda Se não tiver aparecendo Dá um F5 Atualiza Ai meu Deus do céu Cinco votos De diferença Chegou mais perto Cinco votos De diferença Cara Ai Quatro Três votos De diferença Não Agora não Deu uma distanciada Seis Caraca Ladrão Galera Com sete Votos De diferença É muito Pouco Galera Foram mais De duzentos Votos E apenas Sete Pessoas Concordaram Que Sete Pessoas A mais Concordaram Que Black Zim É o campeão Da BDA Digital Décima Primeira edição Parabéns Qualquer um Que levasse Tava merecido Qualquer um Que levasse Tava merecido Qualquer um Que levasse Tava merecido De verdade Parabéns Leo P Parabéns Você rima Demais Eu quero ver Você mais vezes Quero ouvir Seu nome Aqui na cena De São Paulo Eu quero ouvir Seu nome Aqui na cena De São Paulo Leo Tomara Esse é o meu Objetivo Mesmo Só o começo Isso é louco Ainda tem muita Coisa pra acontecer Da hora demais Participar de uma edição Tão boa Vários MCs De alto nível Tô muito feliz De ter chegado Na final Obrigado Rapaziada Que tá me acompanhando Todos meus parceiros MCs Também Bigode do Rap Riage Mano Yudin Rafiki Cara mano Satisfação De verdade Todo mundo Da hora E pô Temos aí Um menor De 13 anos De idade Sendo campeão Da BDA Digital Bateu de frente Com vários MCs Que eram Mais velhos Que tipo Pô mano A gente acha Que a maturidade Pode ganhar Mas no final Das contas A juventude Chegou com muito Conhecimento E de chavor Geral Abusado Ele começou Com umas Rimas muito doidas No começo Que eu não entendi A bosta nenhuma Fala Que que esse moleque Tá falando Tá misturando Um monte de assunto E não tá conseguindo Encaixar A primeira batalha Depois velho Chegou arrebentando Parabéns aí mano Pouco tempo Mina eu te amo Não posso servir Tá Mas tenho que tá Onde é minha mob Tá Com você eu sinto Tudo levita Junta a gente Sempre tá em órbita Mina eu te amo Não posso servir Tá Mas tenho que tá Onde é minha mob Tá Com você eu sinto Tudo levita Tchau 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 Tchau